Música Estou aqui na cozinha conceito da Seja Leve Light, estou com a Beth, ela é nutricionista e nós vamos saber quais são as novidades que está tendo por aqui, me fala Oi Zé, tudo bem? Então, hoje a gente está fazendo um curso aqui de panificação com grãos ancestrais e fermentação natural, com a chefe funcional Lidiane Barbosa trazendo muitas novidades para aquelas pessoas que têm alergia ao leite, ao trigo, ao ovo, ao fermento então é uma opção muito legal para quem tem desenvolvido essas alergias, dermatites atópicas, alergia tardia com grandes resultados na troca desses alimentos e tem sido um sucesso Bete, além dos cursos que a Seja Leve Light promove, você também serve aquela comida você faz a entrega da comida na casa das pessoas conforme a prescrição que você faz do que a pessoa precisa, não é isso? Isso, nós fornecemos as refeições balanceadas de segunda a sexta com 6 a 8 refeições diárias com vários tipos de alimentação, então nós temos as dietas personalizadas, onde você pode escolher as dietas fitness, a dieta low carb a dieta funcional, a dieta sem glúten só e tem as dietas para gestante, para quem é diabético, para crianças então a gente sempre inovando para trazer uma mudança na alimentação e melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes Vamos falar com o Almir agora, ele que é chefe e saber o que está acontecendo essa noite aqui, Almir Então, hoje está acontecendo um curso de cozinha funcional, no caso seria a padaria low carb, com a chefe Lidiane Barbosa É um curso voltado para as pessoas, principalmente as pessoas celíricas, pessoas que têm problema com o glúten, né? Então é um curso muito bom, quem não pode vir está perdendo, porque é um curso muito proveitoso para as pessoas que têm esse desejo de aprender algo mais sobre alimentos sem o glúten Você falou uma coisa que me chamou a atenção, quem não pode vir, mas também tem aqueles que querem fazer outros cursos Queria que você me falasse quando vai ter e quais serão A partir do dia 9 de maio, começaram os cursos voltados para a secretária do lar geralmente a gente usa esse termo, mas são para todas as pessoas que gostariam de aprender um pouco mais sobre alimentação funcional Serão divididos em 8 módulos A gente começa desde a base da alimentação funcional, manteiga ghee, biomassa de banana verde e até pratos mais elaborados Então vai ser um curso bem dinâmico, mão na massa, um curso voltado para as pessoas que não sabem cozinhar, mas querem aprender Ou para aquelas que já sabem cozinhar, mas gostariam de aprender algo mais Entra em contato com o Instituto Elizabeth Pinheiro, eles estarão passando maiores informações Siga no Instagram, fica mais fácil essas informações Vamos conversar com a Kaylee, saber como é que ela está vendo o curso e se vai sair um pãozinho, vai aprender a fazer? Olha, eu espero chegar em casa e fazer muito pão, porque eu sou italiana Por conta de algumas intolerâncias eu tive que parar de comer o glúten E hoje eu vim com muita esperança de chegar em casa e fazer pão e voltar a comer pão como eu comia antes Queria que você me falasse, o que você acha dos cursos aqui da Seja Leve Light? É o segundo curso que eu faço, já fiz um de risoto, esse é o segundo, eu acho espetacular, é muito bom, a cozinha é linda A gente sempre teve instrutores, professores muito bons, eu indico para todo mundo, é muito legal Final de curso, o pessoal já está limpando tudo aqui, deve estar tudo bonitinho aqui na Seja Leve Light Vamos conversar com a Lidiane para saber como é que foi, posso chamar de aula? Pode, na verdade eu acho que é uma experiência, inclusive até a última vez que eu dei aula em São Paulo A gente chamou de experiência de fazer pão, porque para fazer pão você precisa ter paciência, perseverança E muita persistência também, então eu acho que é isso, uma experiência Eu vi que ela estava servindo uns potinhos aqui, ali é o grande segredo do pão? Isso, o que elas levaram para casa nesse potinho foi o Levan, que é o fermento mãe, o levito madre Sem a utilização de industrializados, ali tem apenas água e farinha Só que o meu já tem dois anos, então eu dei uma isca que a gente fala, que tinha ali naquelas caixinhas para elas Para elas seguirem em frente, então é um pão de fermentação natural, muito mais saboroso, muito mais saudável E a gente pode tirar também os industrializados ali da receita Se a grande diferença de um pão desse, um pão sem glúten feito com fermentação natural do que um pão sem glúten apenas As farinhas que a gente utiliza, então no pão sem glúten só farinha branca E no curso de hoje, por exemplo, a gente usou farinhas super nutritivas Então além da gente comer um pão gostoso, a gente também acaba nutrindo o nosso organismo I'll be singing this last song Until the May I can sing a new song E aí FESCAS E EVENTOS FESCAS E EVENTOS FESCAS E EVENTOS